Programa magnífica! Todas as semanas a gente se une à Nossa Senhora para conversar sobre ela. E conversar sobre Nossa Senhora é conversar sobre toda a história da presença de Deus dentro da nossa história do passado, do presente e até do futuro. Quando a gente olha através do jeito de ser de Maria, da fé que Maria possuía e principalmente do amor imenso que havia no seu coração, a gente consegue sempre chegar do outro lado um Deus infinito e imenso que cuida de nós e cuida através de tantos protagonistas, tantas pessoas que vão se manifestando nessa presença de Deus na nossa vida. E uma coisa muito boa, nós estamos agora dentro da novena da festa de Nossa Senhora celebrando esse tema tão bonito, como Maria somos povo de Deus unido pela aliança. Como é bom a gente ser povo de Deus como Maria é povo de Deus. Como é bom a gente ter uma aliança com Deus, assim como Maria é a arca da aliança, trouxe para nós Jesus. Preparando nosso coração para essa grande festa, vamos conversar sobre Nossa Senhora. Mas para conversar bem sobre Nossa Senhora, a gente tem que sempre fazer uma pequenina bate-papo. E mais uma vez, eu tenho a alegria de me encontrar e de convidar o professor Lino Rampasso para estar com a gente. Lino, bem-vindo! Bem-vindo, obrigado a todos os bem-vindos que nos acompanham. É muito importante neste clima mariano, que é importante para o Brasil inteiro. Exatamente. Aliás, permita-me citar uma frase do Cardeal Motta, que foi o primeiro arcebispo do Brasil. Nossa Senhora Aparecida foi o maior presente que Deus deu à Igreja do Brasil. Fecha aspas, estou citando. Então, às vezes parece que são os exageros de um discurso, né? Mas por detrás desse exagero que parece, existe uma história. E uma história que ela não diminui, ela não decresce, ela não murcha, ela vai se amplificando cada vez mais, né? E a gente percebe que a presença de Maria é uma presença que não é apenas devocional, não é apenas de uma pessoa, né? Mas é uma história que vai se construindo ao redor dessa mãe, dessa mulher especial que Deus nos deu. E vamos conversar então sobre Nossa Senhora. E Lino, você que é formado, graduado em filosofia, se eu for citar todos os títulos dele, sai uma página inteira. Mas ele continua sendo professor de teologia. E na teologia, ele olha com muito carinho para a mariologia, que contempla Nossa Senhora. Foi formado lá em Roma, pela Pontifícia Universidade Lateranense, né? Dá aulas aqui até hoje, não é mesmo? É professor o tempo todo, ensinando grupos e grupos de seminaristas e leigos. E traz uma experiência de vida que é muito importante também. Sem experiência de vida, a nossa teologia fica lá dentro do manual. Exatamente. Lino, vamos conversar um pouquinho sobre a figura de Maria nos Evangelhos. A gente não vai mais se reportar ao Antigo Testamento, mas agora olhar assim as fotografias de Maria que nós temos nos Evangelhos. E eu acredito que o Evangelho, que a gente chama assim de Evangelho Mariano quase, é o Evangelho de Lucas, não é mesmo? É, vamos nos concentrar em Lucas porque está cheio de temas ligados à mariologia. Eu gostaria de ressaltar quatro dimensões que encontramos em Lucas, quando apresenta Maria. Maria é aquela que acolhe a Palavra de Deus, é aquela que acredita na Palavra de Deus, é aquela que medita a Palavra de Deus, é aquela que caminha na fé. Vou tentar explicar um pouco estes quatro pontos, né? Depois deveríamos acrescentar, falando de Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos, que mostra Maria na Igreja Nascente. Exatamente, porque Lucas é também o autor dos Atos dos Apóstolos. Então, começamos com o primeiro aspecto. Maria é aquela que acolhe a Palavra de Deus. E nós temos o grande anúncio de Gabriel, e Maria acolhe com aquela resposta, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua Palavra. Então, ela acolheu. E é interessante o título que Lucas dá a Maria na boca do anjo Gabriel. Permita-me citar o grego, porque, como diz o ditado, tradutor e traidor. Porque na tradução de uma língua para a outra, nem sempre se passa... Perde a força. Perde a força. Então, a palavra grega é kekaritomene. Não é que você está ave cheia de graça, nós vamos dizer isso em português, na língua italiana também. Agora, kekaritomene, você que já está cheia de graça. Já está cheia. Já está cheia de graça. Mas até o raire soa diferente, não é mesmo? Na sua raiz. Exatamente. Alegra-te. Alegra-te. Alegra-te cheia de graça. A alegria que já os profetas anunciavam, agora se realiza com a presença de Maria. Porque o ave que a gente traduziu do latim, parece que é saudação militar. Ave César. Exatamente. Então, é o ralegra-te cheia de graça. Então, ela acolhe esta palavra. Um segundo aspecto, Maria acredita na palavra. Sim. E eu estou vendo que a figura de Isabel, a mãe de João Batista, que está grávida de seis meses deste filho, ficou grávida depois da menopausa. E ela tem o contraste entre o marido dela, que não acreditou no Gabriel. O velho Zacarias. O velho Zacarias. Eu acho que ele não acreditou nem nele mesmo, viu? Exatamente. E daí, Maria acreditou em algo ainda mais milagroso que o nascimento virginal. Sim. Então, diz, bendita você porque acreditou. Então, abençoa porque ela teve fé. Por que isso? Porque graças a esta fé, a salvação chegou à humanidade. E é interessante porque, de um lado, fica muito claro que nos dois casos, houve uma intervenção de Deus. De Deus. Mas no caso de Maria, é mais forte ainda. Muito mais forte do que na esterilidade de Isabel. Aliás, o que existe atrás deste milagre da virgindade, e muitos pensam simplesmente na castidade. Não. A presença física do Salvador é fruto da intervenção de Deus, porque o homem não se salva sozinho. Precisa de Deus para ser salvo. Então, penso que este é o grande significado da virgindade de Maria. Por um lado, a fé, e a fé de que a salvação só provém de Deus. E ela consagra a vida dela para ser um sinal vivo de que Deus interveio na sua vida, né? Exatamente. Na sua gestação, em tudo aquilo que aconteceu nela. Então, ela praticamente faz da sua virgindade um sinal. Não é que ela tenha um valor em si mesma. Exatamente. Mas só na medida em que ela serve de sinal e de prova. Olha, gente, aquilo que aconteceu, não foi por obra de José, não. E foi fruto de uma grande fé, uma fé extraordinária. Exato, é. E nós louvamos Maria junto com Jesus. Não podemos separar bendita tu entre as mulheres e bendita fruto do teu ventre. Se eu separo Cristo de Maria, estou contra a Sagrada Escritura. E não sobra nada. E não sobra nada. É verdade. Porque este grande caminho de Deus para nos trazer a salvação. Agora, Lino, só antes de você entrar num outro aspecto, a gente tem a impressão que quando Maria acolhe esse anúncio do anjo, essa palavra, quando ela acredita, crê nessa palavra, essa fé não brotou naquele instante. Ou seja, ela desde criança, desde menina, desde seus pais, né? Ela já vivia dessa palavra, não é? Exatamente. Ela já trazia esse respeito profundo, essa atenção, essa escuta e essa fé na palavra de Deus, que já vinha lá dos seus antepassados, dos seus pais. Então, nesse sentido, Maria também caminha na fé. Sim. Então, tem esse aspecto de meditar a palavra de Deus. Duas vezes, São Lucas ressalta isso. Depois da visita dos magos, Jesus, a visita dos magos e Mateus, desculpe. Maria meditava todas essas coisas. Essas coisas no seu coração. E depois que encontra Jesus no templo, com 12 anos de idade, meditava. Então, Maria medita os acontecimentos. Significa que tem um crescimento na fé de Maria. E é interessante, a este respeito, aquele que medita na palavra de Deus e a põe em prática, que uma vez uma mulher ficou encantada com a pregação de Jesus e disse, bem-aventurado o ventre que te carregou, o peito que te alimentou. Certo. E Jesus responde, muito mais feliz, a quem ouve a palavra de Deus e a põe em prática. E tem um comentário muito interessante de Santo Agostinho sobre isso. Como que é esse comentário? Ele diz que foi mais importante para Maria ter acreditado do que ter tido o filho. Ou seja, às vezes algumas pessoas dizem assim, está vendo, Jesus, sei lá, desqualificou a sua mãe. Não é importante, minha mãe. É o contrário. É o contrário. Ele fez o maior elogio. O maior elogio. Porque o importante dela era exatamente a capacidade de repetir a vida inteira. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. Então, esta meditação sobre a palavra. Depois, um outro aspecto e voltamos, que Maria caminha na fé. Certo. Por que caminha na fé? Porque quando reencontra Jesus, depois de três dias no templo, Jesus diz, mas vocês não me entenderam. Eu tenho que interessar uma das coisas do meu pai. Ele disse que os dois não entenderam, nem Maria, nem José. Então, não entenderam quer dizer, fé não significa entender tudo. É acreditar que Deus nos acompanha, que Deus nos salva, apesar das aparências. Então, Maria também caminhou na fé. Não foi? E gostaria de ressaltar, Lucas, como lembramos antes, escreve também o livro dos Atos dos Apóstolos. E ele diz, no início dos Atos dos Apóstolos, que estes 120 primeiros cristãos, antes da vinda do Espírito Santo, estavam perseverantes na oração e na caridade com Maria, Mãe de Jesus. Então, estes três verbos, os aspectos, a perseverança, a caridade, a oração com Maria. Gostaria de usar um termo hoje, muito citado, o DNA. O DNA da igreja está aqui. A oração, o amor com Maria e perseverando nisso. Isso nos coloca até diante do ecumenismo, mesmo numa situação assim que é tão difícil com determinados grupos discutir, né? Mas saber se Jesus tinha o DNA de Maria de Nazaré, a sua igreja tinha que ter o mesmo DNA também de Maria de Nazaré. Ou seja, você retira a mãe e deixa só o filho aqui. E como se qualquer coisa pudesse denegrir o filho, né? Pelo contrário, entende? Ele tinha o DNA da mãe. Exatamente. E a igreja tem o DNA também dessa mãe que ele nos deu como uma. Agora, interessante a este respeito, que no Conselho Vaticano II estava presente também evangélicos como observadores. Sim. E houve toda uma atenção por parte dos bispos quando se tratou de falar de Maria. Como nós nos vamos colocar para ter uma atitude de diálogo? E no início o Conselho achou um grupo que queria que houvesse um documento só sobre Nossa Senhora. Separado. Separado. E outro grupo dizia, mas Maria não pode estar separada da igreja. Então, no final, prevaleceu esta segunda proposta, que Maria fosse apresentada dentro da igreja. Por isso, o documento da igreja, Lumen Gentium, Cristo, Luz dos Povos, apresenta um capítulo só sobre Nossa Senhora. Mas é um capítulo dentro da igreja. Na mesma perspectiva, tem também outra questão. Primeiro é o Papa e os bispos? Não. Primeiro é os cristãos. Então, primeiro é o povo de Deus. Capítulo II. Capítulo III é a hierarquia. Capítulo IV, os reigos, etc. Mas primeiro somos o povo de Deus. Primeiro somos o povo de Deus. E Maria também. E Maria também é o povo de Deus. Maria faz parte da igreja. Aliás, é interessante que no Cântico do Magnífico, ela cita, ela se mostra dentro da sua história do povo de Israel. Isso é tão importante, entende? Porque me parece que quando nós sentimos Maria dentro desse contexto maior, a gente a exalta muito mais do que criar um altarzinho só para ela. Exatamente. Para longe, né? Ou seja, o devocionismo cria um altarzinho à parte, se esquece de Jesus, se esquece de tudo, né? Para ir lá e é o que a gente chama de maximalismo mariano, né? Exatamente. É só ela e basta, né? Quando eu trago e encaixo dentro de uma história da humanidade, dentro de um projeto maior de Deus para o ser humano, né? E aí Deus vai colocando inúmeros personagens, mas de repente a personagem mais importante para ele de nós humanos vai ser uma mulher menina, né? Exatamente. Ela que vai ser a mais importante. Ela que vai ter uns 13, 14 anos de idade, como era naquela época. Exatamente. Mas ela vai ser a protagonista, vai ser a escolhida para fazer parte desse projeto maior de Deus, né? O senhor falou de maximalismo mariano e vamos ao contrário, ao minimalismo mariano. Minimalismo também. Então, esquecer que ela faz parte do projeto de Deus, isso é ir contra a Sagrada Escritura. Agora, nós como católicos temos essas três fontes, que são a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério da igreja. A Escritura só falamos de Lucas, mas temos já a preparação no Antigo Testamento, depois São Paulo na Carta aos Gálatas, os outros evangelistas. E eu confio muito, Lino, naquilo que é o sensus fidelim, né? Exatamente. Eu acho tão importante essa piedade mariana, que você percorra a história de trás para frente, de frente para trás e você vai encontrar o povo mariano. Às vezes abandonado pela igreja, esquecido pelo clero, né? Mas esse povo conserva esse DNA mariano, né? Porque eu nasci numa situação dessa. Eu nasci lá no quilombo, Nossa Senhora da Guia, era ela que nos conduzia. Não havia padre, não havia missa, a não ser na festa da padroeira, não havia nada. E a nossa fé era mantida através da piedade mariana, do rosário, das nossas processões. Ou seja, e quando a gente olha e encontra em cada lugar desse mundo, já estive nesses sertões, na Amazônia, tudo, entende? Lá você encontra a presença da mãe, de qualquer jeito. Então tem a Eucaristia, não tem tanta coisa, graças a Deus hoje tem a mãe e tem a Bíblia na mão. Então, com a palavra de Deus, eles vão levando a fé. Mas eu acho muito importante esse sensus fidelim, essa piedade mariana, que nos dá uma certeza, dentro da história que vem de Deus, existe essa mulher que é especial. E ela não pode ser descartada jamais. São gestos simples. A mãe carrega o menino no colo e mostra o crucifixo. Dá um beijo a Jesus que morreu por nós. Olha a sua mãe, dá um beijo para a nossa mãe. Já é a transmissão da fé. Exatamente. Depois as festas, quantas festas marianas que tem. E estamos falando na América Latina, onde nós temos toda uma tradição mariana. Pensamos em Guadalupe, pensamos que é Aparecida, pensamos, não sei, na Argentina. Me fez a impressão que o meu filho, Cassula, na época com... Era 18 anos, ainda não tinha conhecido a Neve. Os filhos mais velhos tinham conhecido a Neve. Vamos em Barilote, para ele conhecer a Neve. Não é que eu vou lá na Catedral de Barilote. Coincidia com os 25 anos da criação da diocese de Barilote. A mensagem que eu participei. E tem uma imagem de Nossa Senhora, que o vice-governador do Peru, tinha mandado para os jesuítas que estavam pregando lá onde hoje tem Barilote. Era imagem de Nossa Senhora de Loreto. E foi a grande referência do povo lá, nesta cidade tão famosa pela neve. Sim, sim, sim. A referência à Maria. Exatamente. Me fez muita impressão. A mãe vem sempre antes de qualquer outra coisa, né? Exatamente. Na vida da gente. E eu vejo assim que ao longo da história do Brasil, por exemplo, né? Meu Deus do céu. Nós vivemos uma situação em que não havia clero, não havia presença no interior, não havia quase nada, né? E é exatamente a presença de Maria que foi mantendo, inclusive, em gente que não sabia ler, as referências aos pontos mais importantes da história de Jesus, né? Por quê? Porque eu tenho uma devoção à Nossa Senhora das Dores, à Nossa Senhora da Piedade, conectada com o quê? Com o sofrimento de Jesus, né? Conectada com o Senhor Bom Jesus. A Lapa, Bom Jesus da Lapa é muito interessante. A grande festa, Bom Jesus da Lapa, o Senhor Bom Jesus pregado na cruz, né? A segunda, a grande festa, imediatamente depois, Nossa Senhora da Soledade, né? Exatamente. Então, se liga a toda uma história da salvação naquilo que, para os evangelistas, foi o início do Evangelho, a paixão do Senhor. Se me permite, um termo usado na teologia, chama analogia da fé. O que significa? Significa que uma verdade está ligada à outra. Então, eu posso pegar uma verdade só, como neste caso a Imaculada Conceição. Mas, em vista dos méritos de Cristo que nos salva com a sua morte e ressurreição, é que Maria foi preservada. Aliás, me lembro de um meu professor, ele era dominicano, Padre Freis Piazzi, em Roma. Ele fez o exemplo da... Maria também precisou ser salva. E como é que ela nasceu sem pecado original? Ele fez um exemplo muito simples. Nós caímos na lama e Deus nos lavou. E Maria, Maria foi segurada para ela não cair. É muito interessante esse exemplo. Segurou a tempo. Segurou a tempo. Então, nesse sentido, ela também foi salva. Porque não posso dizer que Maria foi imaculada sem ter sido salva. Isso vai contra essa analogia da fé. Quer dizer, a articulação das várias verdades. Uma verdade só da minha fé católica me lembra todas as outras. Como da mesma forma que um membro do meu corpo está ligado ao resto do corpo. E depois eu acho, né, Lino, que quando o Gabriel diz para ela, cheia de graça, entende? Ou seja, você foi agraciada. Exatamente. Você recebeu também. Recebeu a graça. Recebeu a graça. Não é que você nasceu toda divina, não. Você recebeu a graça. Você foi agraciada. Como você dizia o grego, kekaritomene. Então, é tão importante perceber que ela recebeu. Ela foi redimida. Exatamente. Pelo seu filho, porque no mistério da redenção não existe antes e depois. Exatamente. Não existe espaço, existe tempo. O relógio é só para nós aqui. É só para nós aqui. Daí que temos que envelhecer. Eu acho que é muito importante. E, Lino, passando aí por nosso querido Lucas, evangelista mariano. Exatamente. Estou pensando até em escrevê-lo como sócio da Academia Marial. Mas, Lucas, ele traz, coloca nos lábios de Maria quase que uma síntese do projeto de Deus. Fala um pouquinho para nós desse Magnífico como projeto de redenção. Exatamente. Então, o Magnífico está cheio de citações do Antigo Testamento. E, então, ele manifestou a sua misericórdia a partir de Abrão e seus filhos para sempre. Então, faz toda uma referência. A humildade de Maria. Ele olhou a limitação da sua serva. A humildade da sua serva. E, por isso, todas as gerações me chamarão de benaventurada. É interessante. Os cristãos de todas as denominações deveriam pensar nesta frase que está na Bíblia. Com a Bíblia na mão. Se todas as gerações vão chamar Maria de benaventurada. Porque eu quero ficar fora e não proclamar benaventurada Maria. Exatamente. E eu fico pensando também, quando a senhora diz assim, ele olhou para a humildade da sua serva. Nesse momento, ela, num certo sentido, Lino, ela representava toda a humanidade de ontem, de hoje e de amanhã. A humildade, a fragilidade dessa humanidade, entende? Ele olhou com misericórdia, né? E vão me chamar de benaventurada exatamente por isso. Me redimiu. Ele me redimiu. Depois, esta misericórdia vai de geração em geração. Então, Maria não está fora do povo. Está bem dentro do povo. Aliás, é interessante, acompanhando Maria, que ela vive as experiências religiões do seu povo. Jesus, menino de 40 dias, é apresentado no templo. Todos os anos, eles iam em Jerusalém para a festa da Páscoa. E não devia ser bastante fácil, porque eles moravam na Galileia. Era quatro dias de caminho, no mínimo. Mas ele, todos os anos, era fiéis a estas práticas. Porque Jesus vai na sinagoga depois. Era a prática religiosa do povo de Israel, onde nasce. E depois, este canto de magnífica, como a Maria mostra, se mostra profundamente ligada à história da salvação, que já tinha começado no Antigo Testamento. É uma continuidade, né? E que chega à plenitude no momento que ela diz o seu sim. Exatamente. Aí chega à plenitude dessa revelação. Eu queria que você tocasse num pontinho do magnífico, que o meu prece tem uma dimensão teológica, mas a gente pode dizer que tem uma dimensão sociológica também. Quando a senhora fala, olha, quem está de barriga cheia vai ficar vazio. Exatamente. Os poderosos vão cair do seu trono, né? Ele vai levantar os humildes. Os humildes. Há uma dimensão teológica, enquanto redenção do ser humano? Há uma dimensão sociológica, enquanto um projeto de sociedade que ainda não está como Deus quer? Ela tem o grande mistério da liberdade humana. Sim. Porque Deus quer salvar a todos, mas não obriga. E a pessoa pode dizer não a Deus. Sim. E se colocar no lugar de Deus, então fica o soberbo. No fundo, é isso que está acontecendo. Então, nós começamos com a humildade de Maria, que graças a esta humildade, ela é proclamada beada, ela recebe todas as graças. E depois, do outro lado, os soberbos. O ponto final, a última palavra. Gostei de uma expressão que o padre Domingos sabe num programa. Ele disse que a penúltima palavra pode ser aquela da morte, do pecado, da destruição, mas não é a última. A última será sempre a palavra da salvação, a palavra de Deus. Então, nós temos hoje os poderosos, os soberbos, que muitas vezes dominam no mundo e parecem que vão dar a última palavra. Maria está dizendo que não vai ser assim. Que a última palavra é a palavra de Deus, é a palavra de quem acolhe essa mensagem da salvação. Por isso que eu acho que a gente nunca leu um texto bíblico focado apenas na minha época, na minha geração, entende? Porque isso pode me levar até a uma decepção, né? Eu tenho que ter uma visão de um arco da história muito mais amplo, em que eu sei que eu estou vivendo um átimo dessa história, mas a promessa de Deus vai muito mais além. Eu costumo dizer, lindo, que Jesus tem uma paciência milenar. Ele vai esperar o ser humano ir crescendo gradativamente, ir se humanizando. Aquilo que Nossa Senhora sonhou tanto, um dia essa misericórdia de Deus vai tocar no coração do homem. Esses arrogantes todos vão jogar fora a sua arrogância. Se eu permitir, eu como italiano, vou fazer referência a uma devoção que não encontrei na Itália, encontrei no Brasil. O Senhor citou antes, Nossa Senhora da Soledade. Soledade, a palavra saudade, não está no italiano, não está no francês, não está no português. Vendo o latim, soletudo, solidão. É a experiência de Nossa Senhora no Sábado Santo. Jesus morreu e não ressuscitou. Ele permanece na fé, firme na fé. Então, me faz muita impressão esta devoção tão bíblica de Maria, que no momento em que tudo desmorona, vamos pensar no discípulo de Emmaus. Ah, sim. Perdido completamente. Desanimados, perdidos. Deram uma charré na vida. Exatamente. E Maria também, neste momento tão trágico, permanece sozinha. Poderíamos dizer, a igreja só está presente nela no Sábado Santo. E, se me permite, gostaria que houvesse uma valorização maior no Sábado Santo, desta presença de Maria. No Brasil, há mais de uma cidade com este nome, Soledade. Aqui perto de nós, em Minas Gerais. Minas Gerais tem Soledade também, né? Por isso que eu dizia para você, como que a história sagrada, ou a história da nossa salvação, independentemente daquilo que a hierarquia consegue ou não consegue ter a coordenação disso, mas na alma do nosso povo não se apaga jamais. E a gente vai encontrar, às vezes, em outros povos, até sem o nome explícito de Maria, a mesma capacidade de passar por essa dinâmica da redenção. De não desanimar com as catástrofes, as desgraças, as injustiças, tudo aquilo que acontece. A nossa pandemia que, graças a Deus, vamos superar. Mas eu acho, então, que todo o Lucas é o Evangelho que mostra para nós, já coloca de imediato na boca do anjo, olha, o Evangelho é para trazer alegria, o Evangelho é para trazer esperança. Alegra-me. É a primeira palavra de Deus para Maria. A palavra magnífica exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. E não foi por falta de sofrimento. Exatamente. Não foi por falta de sofrimento. Eu acho que é muito importante para nós, né, esse mistério que a gente só vislumbra, até da vivência de Maria, convivência com Jesus. Muitas vezes eu acho que ela que ensinou hoje, meu filho, você não é só daqui do chão, não, você veio de Deus. Meu filho, vamos para casa, porque a sua missão não é aqui no Templo de Jerusalém, não, meu filho. Não vai ficar no meio desses velhos do Antigo Testamento, que não vai funcionar, né. Meu filho, chegou a hora. Faça o favor de atender esse povo que está precisando de você. Eu acho que muitas vezes ela estimulava e provocava, porque ela tinha consciência, ela tinha passado pela experiência de que aquele filho era especial. Com certeza. Exato. E o filho, ele foi crescendo gradativamente e percebendo tudo que havia de mistério, de divindade dentro dele. E isso aí, então, foi... Tem um texto muito interessante, onde se afirma na sala da Escritura que Jesus em tudo ficou semelhante a nós, exceto com o pecado. Então, Jesus foi ignorante? Será que Jesus conhecia o português? Será que conhecia todos os homens do mundo? A carta aos filipenses diz que ele se esvaziou. Esvaziou. Obediente até. Na ressurreição ele vai ter tudo. Mas ele se esvaziou. Então, quando Jesus diz que não sabe o dia do fim do mundo, era mentiroso? Não. O pai não tinha revelado para ele. Exato. É interessante. Eu acho muito importante aquilo que a gente chama, entende, dessa humilhação total de Jesus. Exatamente por isso, entende, o fato dele não ser um super-homem, um extraterrestre escondido num corpo humano. Não havia nada. Ele era plenamente, perfeitamente um ser humano, com tudo que há de maravilhoso, com tudo que há de limitações, mas eu acho bonito que dentro dele, a pessoa do verbo vai brotando, vai crescendo, vai tomando conta, e ele vai dizer isso tudo, a hora que eu estiver pregado na cruz, a hora que a humanidade dele estiver sendo destruída, praticamente, é que vai explodir essa presença do divino nele. Eu acho que é importante. E Nossa Senhora, eu acho que ela vivenciou tudo isso, assim, gradativamente. Você faz uma expressão que eu acho muito importante. ela cresceu na fé. E talvez o maior ato de fé, a hora que ela teve que dizer assim, faça-se em mim, segundo a tua palavra, é quando ela olhou e viu o filho morrendo, crucificado, torturado na cruz. Essa é a palavra de Deus que está se oferecendo a nós. Lino, já estamos terminando o nosso primeiro momento aqui, mas nós vamos continuar a conversa, né? Porque temos ainda que bater um papo sobre Nossa Senhora, também nos outros evangelistas, tá bom? Isso faz bem para nós. Tá aí, meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua atenção magnífica. Eu gostaria que nós terminávamos sempre o nosso encontro, dizendo, a minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Fique com a bênção da manhã aparecida e que tenha uma festa maravilhosa neste ano, com todo o cuidado necessário, mas com toda a alegria que Nossa Senhora merece.